Olha essas fotos, que coisa, olha que lindas essas fotos, olha o Marquinhos cerimonial, ele prepara toda a cerimônia, vocês estão vendo aí, beijo Marquinhos, olha essa foto gente, num heliponto e cor do sol em São Paulo, tá linda essa foto da Mara, linda, linda, eles aí no heliponto, ao crepúsculo mais romântico impossível, Eu acho que é o Te Peguei, isso aí, pegadinha, não, não é pegadinha não, tem mais, não tem umas fotos que ela tá com o buquê, que eles tão se beijando, não, é do casal mesmo, do casal mesmo, vamos ver, vocês não tiverem aí, eu tenho aqui, não, essa é outra, essa daí, essa daí que eu acho linda, linda a foto, né, Eu não sei quem fez essas fotos, mas muito lindas, aí ainda foi antes do entardecer, assim, do pôr do sol, mas ficaram lindas, lindas essas fotos Ela te falou onde vai ser a lua de mel, porque a gente, eu quero ver, entendeu, pás, fora eu tô vendo, o porquê eu tô vendo Depois teve um jantar com amigos mesmo, aí a gente até tem a foto, olha ela com o estilista, com o guerreiro, o guerreiro, que fez esse vestido lindo, achei lindo, na verdade, ficou muito bonito mesmo, ela tinha a cauda, porque ela dispensou o véu longo, né, Felipe, então achei que tinha tudo a ver, realmente, eu gostei do buquê rosa Aí foi o jantar aí de comemoração, tá, Mara, com o noivo